Cria uma bio para Instagram com 150 caracteres, que é o tamanho da bio, sobre um profissional de marketing digital, de referência, que ajuda a empresa a obter mais resultados com vários livros publicados. Vamos ver. Ok, faria ajustes, mas diria do ponto de vista da eficácia, está bem. Vou pedir aqui mais três ideias. Isto porque a bio do Instagram deve ser algo objetivo, eficaz, e que a pessoa perceba facilmente a proposta daquela marca. Coisa que não se vê com muita frequência, é um erro frequente. Portanto, ao ler a descrição, eu diria que até aquela que eu preferiria seria uma combinação destas três. Consulta a marketing digital, apaixonado já a resultados, incríveis dos clientes, especialista de marketing digital, o objetivo é ajudar empresas a criar marcas fortes e duradouras. Tenho aqui três ideias que agora se podia fazer um mix, se nenhuma delas agradasse totalmente, e podíamos fazer um mix, mas é esta a lógica de como deve ser uma bio do Instagram. Está perfeito em relação à lógica. Agora é tudo uma questão de registro. se puder está adaptando, não? Tempo de будуha?